Bom dia a você do bairro Parada Modelo, Guapimirim, Rio de Janeiro A paz do Senhor para todos os moradores, a todos os que estão ao alcance da minha voz A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus Então eu quero dizer para você que quanto mais vezes nós tivermos, aproveitarmos as oportunidades que temos Para cantar louvores ao Senhor, para escutar, ouvir a pregação da palavra Para estar cantando, para estar cultuando ao Senhor Mais fé vai estar sendo gerada em nossos corações A Bíblia também nos diz, busque ao Senhor enquanto se pode achar Remindo o tempo, porque os dias são maus Aproveitemos toda boa oportunidade que nós tivermos para estarmos na presença de Deus Nós temos uma cultura em nossa sociedade muito religiosa E nessa nossa cultura, todos nós temos grande esperança Grande expectativa de quando terminarmos a nossa vida neste mundo Estarmos com Jesus na sua glória Inclusive quando uma pessoa perde um ente querido e nós vamos confortá-la Nós costumamos dizer assim, que Deus a tenha Foi descansar, estar melhor do que nós Ou seja, a nossa expectativa, a expectativa da nossa sociedade é que as pessoas terminem a vida aqui E estejam com Cristo na eternidade Que Deus as receba na eternidade Mas para que isso aconteça A gente precisa lembrar de algumas coisas A gente precisa observar algumas exigências Que estão contidas na palavra de Deus A regra para entrar na minha casa tem que ser as minhas Por exemplo, se eu não gosto que alguém pise de sapato no tapete da minha sala Eu vou colocar uma regra Para você entrar na minha sala, você tem que tirar o seu sapato Entra de meia, entra de chinelo que a gente deixa na porta Entra descalço, mas não pisa com sapato para não fazer sujeira no meu tapete Essa é uma regra para entrar na minha casa, por exemplo Aí de repente eu vou na sua casa e você tem outro tipo de regra Com Deus não é diferente Primeira regra para se entrar na casa de Deus é Você precisa entrar pela porta Jesus falou assim Qualquer que entrar por outra parte Será considerado ladrão e salteador E nesse ensinamento que Jesus fala para a gente Que nós precisamos entrar pela porta Ele diz assim Eu sou a porta O interessante é que nessa casa de Deus A gente não tem opção de segunda entrada E nem de segunda porta Me parece que a entrada é por um local só Só existe uma porta de entrada Para estar no reino de Deus E essa porta Jesus diz Sou eu mesmo Eu sou a porta Quem entrar por mim Entrará e achará pastagens Mas se alguém tentar entrar por outra parte Será considerado como ladrão e salteador E eu quero deixar para você Essa reflexão Que se você ainda não entrou pela porta Não entrou por Jesus Se você ainda não buscou a Deus Através de Jesus somente Não vale tentar por outro caminho Por outro meio E nem por Jesus e mais alguma coisa Ou Jesus e mais alguém A porta é a porta e fim de papo Jesus é Jesus e fim de papo Então se você ainda não teve o privilégio Eu quero dizer para você Que você pode fazer isso agora mesmo Você sabia disso? Ué Moisés Mas não precisa ter um culto Não precisa estar na igreja Para isso acontecer Não, não A Bíblia diz que A mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar Isso significa que a mão do Senhor Continua estendida sobre nós Continua estendida Sobre a nossa sociedade Continua estendida Sobre as nossas famílias E a mão do Senhor Estendida sobre nós Está nos oferecendo Perdão E salvação Pela fé Única E exclusiva Não a fé dividida Mas a fé única E exclusiva No nome do seu filho Jesus Se você ainda não teve O privilégio em sua vida De assumir um compromisso público Com Jesus De aceitá-lo em sua vida Como seu Senhor Como seu Senhor e Salvador Pessoal Eu quero começar Aqui Orando Nesse momento Eu quero orar E você Onde você estiver me ouvindo Se você compreende isso Se a sua fé É grande Suficiente Para te conduzir A Jesus Discretamente Põe a mão No seu coração E faça Essa oração Comigo Eu vou orar Como se eu estivesse Recebendo a Jesus Agora Na minha vida Para poder dirigir você Nessa oração Para te dar uma orientação Para te dar uma direção De como falar com Deus E você pode me acompanhar Entregando a sua vida Para Jesus Porque Jesus Veio ao mundo Para isso Ele não veio Para realizar Nossos sonhos Ele não veio ao mundo Para nos dar Prosperidade financeira Ele não veio aqui Para fazer com que a gente Tivesse o casamento Dos sonhos A casa dos sonhos Mas ele veio Para perdoar pecados Para nos salvar Para que o nosso nome Estivesse escrito No livro da vida E se o nome Não estiver escrito No livro da vida Moisés O que que acontece A Bíblia diz que Abriram-se os livros E abriu-se outro livro Que é o livro da vida E se alguém Não foi achado Escrito No livro da vida Foi lançado No lago Que arde com fogo E enxofre O que é A segunda morte E ali No lago Que arde com fogo E enxofre A Bíblia diz Que estarão também O diabo A besta O falso profeta Mencionados no apocalipse Muitas vezes E ali Todos serão Atormentados Dia e noite Para todos Sempre Sem que haja descanso Essa é a manifestação Da ira de Deus A vingança de Deus Contra toda a injustiça Contra toda a iniquidade Contra todo o pecado Mas na verdade Ele estará Punindo Os praticantes Da injustiça Da iniquidade Do pecado Não vai ser o pecado Que vai ser lançado No inferno Vai ser o pecador Que não se arrependeu Vai ser o pecador Que não se converteu A Jesus Vai ser o pecador Que não assumiu O compromisso De fé De se entregar De todo o coração Ao Senhor Então vamos orar E você pode receber A Jesus Agora mesmo Santo Deus Santo e único Deus Todo poderoso Criador dos céus E da terra Pai do meu Senhor Jesus No nome do teu filho Jesus Eu estou aqui Nessa praça No bairro Parada Modelo Guapimirim Rio de Janeiro Junto com essas pessoas Que estão ao meu redor Ouvindo a tua palavra E Senhor Querendo te agradecer Pelo teu Grande amor Pela tua graça Pela tua misericórdia Pela tua bondade Pelo teu cuidado Com cada um de nós Muito obrigado Deus Porque Mesmo A gente tendo nascido Com uma natureza Carnal Pecaminosa E a gente Pecando Mesmo De maneira Involuntária E o pecado Nos separando Da tua presença O Senhor Sendo bom Sendo justo O Senhor Sendo Correto Poderia nos entregar A condenação Porque pecamos Contra a tua santidade Mas o Senhor Manifestou a tua graça E manifestando a tua graça O Senhor enviou O teu único filho Jesus E lançou E lançou sobre ele As nossas culpas As nossas iniquidades Os nossos pecados Pendurando-o Numa cruz Para que por meio Senhor Nós necessitamos Nós necessitamos Mais os nossos corações Para o Senhor Mas que pelo teu Espírito Santo Agindo em nós O Senhor nos direcione A fé Ao arrependimento Ao batismo Ao compromisso público Com Jesus Para que possamos Ser salvos Amém Senhor Nós oramos a agradecer